Fala galera, eu sou o Lipe Paiga e eu sou o Paulo Vaz e vocês estão no Inside Cars. Hoje temos a segunda parte do nosso rolê com o Jeep Compass Trailhawk e agora nós vamos lá na estrada de terra. Tchau. Tchau. Bom Paulo Vaz, estamos aqui entrando na estrada de terra e uma coisa que a gente esqueceu de falar no outro vídeo, que foi o vídeo da nossa vinda para cá, foi o barulho que esse teto solar está fazendo. Muito, né? É um carro de 20 mil quilômetros. Eu ia falar isso, a gente tem que dar um desconto que esse é um carro de imprensa de 20 mil quilômetros que deve ter sido testado exaustivamente em off-road. É como se ele tivesse 200 mil quilômetros. Pensa assim, sempre coloca um zero a mais no final de quilometragem de carro de imprensa porque é assim que o pessoal costuma usar. Vamos dar esse desconto. Mas agora ele está no habitat natural dele, né Lipe? Sim. Estrada de terra, está uma terra bem seca. É, parece que não chove há um grande tempo aqui. Esse aqui é um Jeep Compass Trailhawk. Exatamente. E na primeira parte do nosso vídeo a gente pegou a estrada com ele e agora nós viemos para fazer um off-road, né? Andar um pouco em estrada de terra. A gente não sabe o que a gente vai encontrar para frente aqui. Sim. Pode ser que tenha algum tipo de off-road mesmo, tipo de lama. Pode ser. Uma coisa assim, porque off-road nós já estamos, né? Nós estamos na terra. Mas pode ser que a gente encontre alguma coisa de lama. Sim. Essa versão Trailhawk é a top de linha, né? Top de linha. E está com todos os opcionais disponíveis. Todos os opcionais. Só para atualizar vocês. A gente vai passar bem rápido. Se vocês quiserem um pouco mais de informação sobre o carro, o Lipe vai deixar como aqui, no cantinho. Clica lá para saber, para ver o nosso primeiro vídeo. É a versão Trailhawk, que usa o motor 2.0 turbo diesel, de 16 válvulas. 170 cavalos. 170 cavalos. 35,7 kgfm de torque. Câmbio automático de nove marchas, mais a primeira marcha é uma reduzida. É usada como uma reduzida. E tem os modos de condução na terra aqui do 4x4. Tem 4x4 reduzida, tem 4x4 blocado. E tem o Hill Descent Control, que controla o seu freio. Ele freia o carro na descida para você descer com a velocidade um pouco melhor. Exatamente. Nesse mesmo botãozinho, você consegue... Botãozinho é sacanagem. É o belo do botão, né? Que você consegue selecionar os modos de condução da tração, que é automático, que ela mesmo seleciona. O próprio carro seleciona para você. Neve, areia, barro e pedra. Pedregulhos, né, Lipe? É, eles chamam de rocks, mas é porque nos Estados Unidos tem muito, né? Aqueles desertos de rocha lá e tal. Sim. E aquelas trilhas em rocha, né? Sim. Não que esse carro seja para fazer aquilo, aqueles hot climbers lá, mas... Mas tem bastante. Tem alguns off-holds específicos. Sim. De pedra. E a tração realmente precisa trabalhar de uma forma diferente na pedra do que na terra normal. Esse carro custa quase R$ 215 mil, mas se você... R$ 215 ou R$ 219? É R$ 215,99. Isso. R$ 215,99 e pouquinho. Mas ele tem o pacote high-tech, que vem com o Adaptive Cruise Control, com o Lane Assist, com o Blind Spot, sensor de ponto certo e o Auto Park, né? O Park Assist também. Além disso, ele vem com o teto solar panorâmico, um belo teto solar panorâmico e a cor deste carro, esse azul maravilhoso, também é opcional. Então, todo esse pacote, o pacote tech custa, junto com o teto solar, R$ 19.000. Isso. E R$ 1.990 da cor. Exatamente. Então, esse carro vai para R$ 136 mil e uns quebrados. Claro, hein? É caro. É caro. Mas agora é que nós vamos ver se ele se paga. Pois é. Ele serve para isso, né? A gente já falou no outro vídeo, dou um spoiler do outro vídeo para quem não viu. Pode dar. Então, tá. A gente já falou no outro vídeo, pelo menos, para mim, não faz muito sentido ter este carro se você vai usar só na cidade. Ele custa sensivelmente mais caro do que o próprio Compass Limited Diesel. e ele chega a custar muito próximo do antigo R-Line, do XC40, enfim. Se você vai só usar na cidade, talvez seja mais legal ir para essas outras opções. Então, a gente veio para a estrada de terra, para o off-road, porque é para isso que ele serve. Literalmente. Literalmente. Esse carro, ele é testado pela Jeep, no deserto de Moab, então eles fazem... Moab, desculpa. Eu acho que eu falei Moab no outro vídeo. Mas ele é testado no deserto de Moab. Em algumas trilhas, cada trilha representa um desafio para ele. Então, ele tem que se comportar muito bem nisso. É um orgulho para a Jeep ter este carro testado exaustivamente no deserto, em diferentes trilhas. Tá vendo como ele é? Um carro bruto. Sim. Cara, ele tem essa aura de Jeep mesmo, né? Eu acho que o pessoal confunde um pouco, e talvez por culpa da própria Jeep, que ao lançar o Renegade com uma cara de pinho e tal, e não de um SUVzinho de cidade, as pessoas acharam que ia ser um SUV para fazer trilha, né? E talvez esse aqui também seja um pouco assim, né? Esse aqui já tem um pouco mais de SUV de cidade. Ah, vamos descer ali para olhar a vista, vai? E aí Se inscreva. Bom, desculpem a interrupção momentânea. A gente parou aqui num hotel que é novo, que inauguraram aqui, que eu não conhecia, pra olhar e vamos continuar falando agora. Então, Paulo Vaz, vamos até ali na frente. Ali na frente eu ando mais um pouquinho nessa área de terra. E aí ali na frente você assume a direção e a gente vai lá pro... Bora lá, pro rumo ao baúzinho. Já que de carro não dá pra chegar na Pedra do Baú, só no baúzinho. Boa, bora. Na verdade até o baúzinho acho que são 15 minutos de trilha a pé também. Então você não chega com o carro no baúzinho. Você chega lá no Vale do Baú. So far so good. Paulo Vaz, estamos basicamente um terço do caminho rodado. Sim. Compas aqui atrás. Tá indo bem, né? Tá indo bem, né? Assim, vamos ser sinceros que é uma estrada que tá seca e bem cuidada, vamos dizer assim. Mas cara, é impressionante o quanto é melhor na estrada de terra, proporcionalmente, claro. Sim, claro. Do que no asfalto. É. Impressionante. Eu acho que esses pneus e suspensão elevada de fato fazem a diferença e é por isso que ele leva o selo Trail Rated. Sim. Vamos continuar, agora você assume o volante. Bora. A pressão é que quando eu tô no passageiro pula mais. Você achou isso? Mas eu acho que é normal isso, sabia? É. A impressão da corrente. Eu acho que é normal isso. Até porque quando a gente tá dirigindo a gente sabe mais ou menos o que vem pela frente. No passageiro nem tanto. É. Mas a impressão que eu tenho é... É um carro muito, muito seguro. É. Um carro muito seguro na mão. Você não tem... Do mesmo jeito que você falou que não tem surpresas pra subir a serra, ele parece que ele não vai... Você não vai ter surpresa com ele mesmo numa estrada de terra. É. É a impressão que eu tenho agora. É a tendência também, né? Porque se ele é firme no asfalto, apesar de ser um carro com a suspensão pra fora de asfalto, se ele consegue com a suspensão ser firme no asfalto, fora do asfalto, a teoria é que ele seja bom também. Cara, um indicativo que eu vejo de que ele deve, que ele parece ter uma... Que ele parece ter muita, muita firmeza de carroceria, é exatamente o que a gente falou sobre os 20 mil quilômetros, esse carro vai ter sido testado. Em condições muito piores do que a gente tá aqui, e ele só faz um barulhinho nesse teto solar, que é um teto solar enorme. Então, eu acho que ele passa uma rigidez de carroceria muito boa. E ele tá sempre na mão. Mesmo com esse teto solarzão, né? É? A luz distorcional dele é muito boa. Pois é, verdade. Me incomoda um pouco essa direção, sendo sincero. A mãozinha de Playmobil? Ah, a mãozinha de Playmobil. Me incomoda, velho. Ó, a minha mão tá assim, ó. E isso aqui tá encostando do lado dos controles do som. Cara, eu vou te falar que isso nunca me incomodou, mas agora na estrada, vindo pra cá, eu comecei a prestar atenção nisso. E você fica com uma posição mais confortável na mão, segurando mais em cima. Mais em cima, é isso mesmo. Só que aí... Que é a posição que não é boa. Ou você fica muito em cima aqui, ou então você fica exatamente no gordinho. No gordinho, né? Que é pra onde, que é depois onde você encaixa, teria que encaixar o dedão. É. Entendeu? Me incomoda essa direção. Ah, é um Jeep e tal. Cara, mas... Podia ser um pouco mais anatômica. É, concordo. Concordo, né? Mas é um carro realmente... Olha, cara, a gente tá... Ó, não é um terreno tão simples agora aqui. Não faz um barulho, velho. Olha isso, velho. Não faz um barulho de suspensão. Não faz um barulho de nada batendo. Tem só um metalzinho batendo ali atrás, mas é a garrafa de água do Paulo, então. Nada. Nada. É impressionante. Impressionante, cara. É isso que a gente fala de qualidade de construção, de acabamento. Sim. Olha. Nada. É, por enquanto tá bem batida. A terra aqui é mais fechado do que a gente tava... do que aonde a gente tava antes. Sim. Então, aqui você vê que a terra tá mais escura porque tá mais úmido. Porque segura, né? Segura mais. É. E aí, mais pra frente, pelo que eu me lembro, no meio dessa estradinha aqui tinha uma nascente. Ela sai do chão. Então, com certeza, a gente, pelo menos numa aguinha, vai passar. Entendi. Vamos ver. Estou ansioso pra isso. Só porque a gente falou, tem uma laminha aí. Opa! Eu vou até aproveitar este momento. Acelera. Acelera, acelera. O leque de acelerador não deixou ser perfeito, mas tudo bem. Era fundinho até o negócio que deu um... Aí, tá vendo? Era pra isso que a gente queria. É isso. Aí é que tá. Acho que é um carro muito bom pra fazer isso. Não precisa ser atoleiro, lama, grau de dificuldade alto, mas às vezes você tem uma casa e uma estrada de terra que fica assim. Esse é o tipo de carro que vai passar sem dificuldade nenhuma. Eu vou te dizer, tinha uma casa aqui em Campos do Jordão que eu frequentava quando era... Uai, nos meus 20 e poucos anos? Sim. Tinha uma estradinha de terra pra chegar lá. Se chovesse, esquece, sem ser 4x4. Então não era o Rancho Paiga. Não era o Rancho Paiga. Então aqui, você viu, passa muito bem sem ser 4x4. Mas aqui, já nesse pedaço, que é já no caminho da trilha do Vale do Baú, já começa a ficar... Como ela é mais fechada, bate menos sol e aqui, de fato, fica mais molhado normalmente. Eu até achei que ia estar mais, porque normalmente chove mais aqui. Choveu bem essa semana em São Paulo, mas pelo jeito aqui não choveu tanto. É, parece que não. E normalmente fica pior. Sim. Aqui já tem mais pedra, né? Já foi... Já tem um trabalhinho aqui. É, tem um trabalho, sempre eles acabam passando a máquina aqui, porque como se liga um ponto a campista aqui, que é um lugar onde vende... Tem... Aqui pra trás a gente passou num lugar que era uma área de reflorestamento. E aqui a campista, eles sempre cortaram essas árvores e tal. Então eles cortavam as árvores e passavam caminhão aqui pra lá. Então eles sempre tiveram que deixar pelo menos um espaço pra passar caminhão. E depois acabou virando uma... Mesmo quando acabou o ar de reflorestamento, agora tá replantando lá. Tá replantado, estão esperando crescer de novo. Entendi. Então aqui virou uma passagem mesmo. As pessoas usavam. Aham. Usam mais hoje em dia do que usavam. Bom, a gente resolveu parar aqui pra mostrar pra vocês como funciona o Hill Descent Control. Então... Pode ativar, Paulo Vaz. Ativa aqui. Neste botãozinho. Aí ele aparece Hill Descent não disponível. Bacana. Que bom. Será que tem que colocar no parque? Desliga o assistente de colisão dianteiro. Vamos ver se a gente consegue ligar o Hill Descent. Aí. Agora sim Hill Descent Control ativado. Pode soltar. E aí a gente solta... Solta o freio. O freio. E ó. O carro vai brecando sozinho, ó. É uma descidona aqui, ó. Claro que essa descida não precisa descer nessa velocidade. Não. Inclusive, se não me engano, dá pra você botar a marcha pra cima. Não. Não. Down drive. Então. Mas bota uma pra cima. Porque aí talvez... Não vai. Não vai. Só em reduzida mesmo. Então o Hill Descent Control só funciona em reduzida. Certo? Certo. E a 3 km por hora. É pra uma descida ruim, não pra isso, né? Pois é. Mas tá demonstrado, né? Tá demonstrado. Bom, para a nossa total e completa decepção, eles asfaltaram daqui até a Pedra do Baú. Então não. Nós não vamos até a Pedra do Baú. Até porque não é pra isso que esse carro serve. Sim, a gente iria até a Pedra do Baú pra pegar a terra. Mas asfaltaram o caminho todo. Então nós vamos pro centro. Começar. Bom, acho que a gente pode fazer nossas conclusões já que voltamos para o asfalto. Sim. Paulo Vaz, por favor, suas impressões. Cara, o carro é muito bom de andar. Muito, muito, muito bom de andar mesmo. Eu acho que... Eu vou manter o que eu falei no vídeo passado. Se você precisa de um carro confiável, 4x4, que não vai te deixar na mão, eu acredito que esse possa ser o seu carro. E que você queira também que tenha um certo luxo, um certo conforto. Eu acredito que esse possa ser, sim, o seu carro. Se você não precisa, só quer por causa do 4x4, mas você anda só no asfalto e não na terra, pô, tem uma terra bem leve, né? É... Não precisa desse carro aqui, não. É... Esse carro faz sentido, acho que, disso que a gente pegou pra mais, né? É... Se você pega um pouco mais de lama, mas anda também na cidade, então pra você ter um conforto dobrado, tanto na terra quanto na cidade, no asfalto, eu acho que faz sentido você ter um carro Trailhawk. Sim. Se não, você pode ter só um Compass Diesel normal. Sim. Ou ainda mais, você ter um Tiguan R. É que é assim... O pessoal começa a falar que a gente é... Vagueiro, né? Vagueiro e tal. Mas é um carro que tá numa categoria superior a esse aqui. Não, é maior, tem mais espaço, tem mais motor. É... Eu acho ele menos ágil, apesar dele andar mais, a impressão que eu tenho é que ele é um carro que se mostra pesadão, assim, pro uso diário. Sim, entendi. Uma coisa que me pegou. Até queria andar de novo em Tiguan, porque faz tempo, só que só tem uma na frota. Nós estamos tentando e assim que a gente conseguir, vocês vão ter vídeo. Mas eu tenho a impressão que esse carro é menor, é mais curto, é mais fácil de lidar e de andar na cidade do que o Tiguan. Então, se você não se incomoda, gosta do diesel, outra coisa, esse carro é muito mais econômico que o Tiguan, mas muito mais econômico. Porque mesmo fazendo 7.7 de diesel na cidade, a Tiguan fazendo 7 de gasolina... Dá uma boa diferença. Dá uma boa diferença. O diesel é bem mais barato. Sim, você perde em desempenho, você ganha em outros lados. Então, você tem que ver o que você precisa. O carro é assim, a gente escolhe pelo aquilo que a gente precisa usar. E óbvio, por gosto. Com certeza. É que eu digo categoricamente, se eu fosse ter essa dúvida entre Tiguan e Compass, seria... Cara, o carro é bom. Vocês estão vendo? Estou no asfalto numa estrada bem sinuosa. O carro está bem na mão, bem gostoso de andar. Muito bom, muito bom mesmo. Muito bem. Então, vamos comprar uma casa no meio do mato. Uma para a sua família, uma para a minha família. A gente compra um Compass. Vai ter que comprar dois, né? Vai ter que comprar dois, né? Mas vou eu vender o HRV. Eu do jeito que estou, só se eu vender o corpo. Não é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você curtiu, dá like aí embaixo, porque é muito importante para o YouTube saber que vocês curtem o nosso conteúdo e entregar mais os nossos vídeos para outras pessoas. Se você não é inscrito no canal, faz o que, Paulo Vaz? Se inscreve aqui, é só clicar aqui no meio e também ativa aqui embaixo no sininho as notificações para ficar sabendo de tudo que a gente traz para vocês. Um grande abraço e até a próxima, pessoal Valeu!